Voltando à minha cidade Num velho bar encontrei A mulher que tanto eu amava E que nesta cidade deixei Foi então que me veio a lembrança Daquela mulher que amei E num sorriso a tristeza escondi E suas mãos apertei Bom, je, mademoiselle Que triste é teu papel Voltei pro seu amor Com muito amor, mademoiselle Hoje quero lhe dar Todo amor que guardei Juro, juro Te amo, mademoiselle Foi então que me reconhecendo Dos seus olhos o pranto rolou Muito triste ela foi me dizendo Porque foi vender seu amor Mademoiselle, mademoiselle Mademoiselle, me perdoe Pois o culpado fui eu Outro chegou e levou o amor Que no passado foi meu Bom, juro, mademoiselle Mademoiselle Que triste é seu papel Voltei pro seu amor Só por amor, mademoiselle Só por amor, mademoiselle Hoje quero lhe dar Todo amor que guardei Juro, juro, mademoiselle Juro, juro Che tem, mademoiselle Juro, juro I love you I love you, mademoiselle I love you, mademoiselle I love you, mademoiselle